15 minutos e está de volta, Rafael Queiroga já foi ao banheiro e nós agradecemos aos produtos por venda. Iris Verde, etc. Ele está aromatizando o seu ambiente. E agora o negócio é o seguinte, senhoras e senhores, nós vamos ver aqui mais um e-mail que chega da nossa audiência. E quem escreve pra gente é o Paulo Dinei. Paulo Dinei, belo nome Paulo Dinei, realmente interessantíssimo. Ele é de São Paulo e diz o seguinte, olha, adorei a versão que vocês fizeram do trailer do Acesso MTV. Queria pedir pra você, Marcelo, fazer mais uma versão de trailer, só que dessa vez do Top 10 MTV com a Vanessa. Então, vamos ao trailer do Top 10 MTV. Direção, imagens, coisas, vamos lá. One beautiful woman. Ten beautiful songs. Quem votou preparada também é a Mariah Carey na nossa nona posição. Lots of internet votes. From Monday to Friday at 6pm. They all get together. In the... Os homens não estão por nada por aqui hoje. Top 10 MTV. On the television nearby. É isso aí, galera. Se liguem então na nossa querida Vanessa. Todos os dias, segunda a sexta, às 6 horas, no Top 10 MTV, você pode mandar o seu voto com a música que você quer eleger. Você quer dar o seu voto pro Top 10 MTV ou não? Ah, eu quero. Eu quero voltar nos azuis, coração de pedra blues, que o clipe é meu. O clipe próprio é o Queiroz que dirigiu. E você pode ver uma mensagem subliminar no meio, no segundo 17, quando me aparecem crianças. Olha aqui. Tem o seguinte, gente. Em homenagem aos produtos Poveda, nós vamos deixar o nosso programa vai ficando por aqui. O pessoal pede, olha, muitas coisas de Copa. Muitas músicas para a Copa. Coisa e tal. Só que nós hoje vamos inovar, vamos fazer uma música da torcida de Portugal. Né? Ah, de Portugal. Músicas de torcida de Portugal. Porque estamos aqui a participar da Copa com uma equipe de qualidade. Então vamos lá. Músicas, estou para terminar da torcida organizada portuguesa nesta Copa do Mundo. 15 minutos vai ficando por aqui. Até a próxima. Obrigado, Poveda. Vamos nessa. Então é o seguinte. Nosso time não é tão bom, mas até que pode ganhar. Nosso time não é tão bom, mas até que pode ganhar. Vê assim não fode, respeita o meu bigode. Vê assim não fode, respeita o meu bigode. Minha mãe tem bigode, meu pai também. Como é que eu vou saber quem é quem? Minha mãe tem bigode, meu pai também. Como é que eu vou saber a quem é quem? Inho, inho, inho. Nosso Ronaldo é mais bonitinho. A doida. Inho, inho, inho. Nosso Ronaldo é mais bonitinho.